Esse dia é todo dedicado pra você Coloridas estourando no salão Que maravilhosa confusão Beijos da mamãe, beijos do papai E dos amiguinhos da escola Beijos da vovó, beijos do vovô E de todo mundo que te adora Parabéns, parabéns Nesse seu aniversário eu vou te ver Parabéns, parabéns Hoje o mundo bate palmas pra você Esse dia é todo dedicado pra você Vamos festejar com alegria Tudo que é bonito hoje vai acontecer Todos os seus sonhos, fantasias Bolas coloridas estourando no salão Vamos festejar com alegria